A CIDADE NO BRASIL É muito difícil mudar um hábito antigo, mas esse está com os dias contados. O da dependência de sacolas de plástico. Nos últimos anos, mais de 5 bilhões de sacolas deixaram de ser produzidas e consumidas no país. Essa redução se deve, em parte, à adesão crescente dos consumidores às sacolas retornáveis, que aparecem cada vez mais em supermercados, grifes e até em restaurantes. Uma sacolinha como essa demora mais de 300 anos para se decompor. No mundo inteiro, são distribuídas mais de 500 bilhões de unidades como essa. Aqui no Brasil, são mais de 1 bilhão de sacolinhas circulando pelos supermercados do país todos os meses. Isso representa mais de 210 mil toneladas de lixo, 10% de todo o decrito produzido no país. É muito lixo. A sacola que usamos atualmente é de TNT, mais cara do que a de papel ou a de plástico. O consumidor gosta mais delas, principalmente porque são mais úteis e bonitas. Como resultado, o país apresentou uma redução em torno de 3,5% na compra de sacolas de 2011 para 2012. Durante essa matéria, vamos acompanhar a dona Tânia, que hoje está fazendo as compras para todo mês. E vamos ver como ela se sai sem o uso das sacolinhas. Dá para notar que hoje é aquela compra do mês. Muita coisa para comprar. Dá para carregar tudo isso sem usar sacola, usando sacola retornada? Dá. Você precisa ter um pouquinho de boa vontade, porque você vai ter mais espaço no carro. Você não pode botar tudo no porta-malte, vai levar sacolas, caixas grandes. Então, tem que ter um pouquinho de boa vontade. E é contar com a boa vontade do pessoal também, que eles estão ajudando muito agora. Mas no começo, eles não queriam ir atrás de caixinha para você, não queriam arrumar tudo em caixinha. Mas agora eles estão com bastante boa vontade, eu estou achando, nos últimos meses. Nessa rede de supermercados, alternativas já são apresentadas desde 2009. A empresa já vendeu mais de 6,1 milhão de unidades de sacolas reutilizáveis. Sendo que, desse total, 2,2 milhões foram comercializadas apenas em 2011. E outras 1,8 milhões de unidades já nesse ano. A empresa oferece 13 opções de sacolas retornáveis, feitas de materiais como lona, TNT ou patch reciclados. Com preços que variam de R$ 1,99 a R$ 13,90. Mas para alguns, o problema é lembrar de trazer a sacolinha. Ou até a falta de criatividade na hora de substituir esse velho hábito. Quando a senhora vem fazer compra aqui no supermercado, a senhora utiliza sacola retornava ou sacola de plástico? Ah, de plástico. De plástico? Por que a senhora usa sacola de plástico? Porque eu aproveito ela em casa. Eu sei que é errado, né? Mas... A senhora já pensou em utilizar outras coisas em casa, fora sacola retornava de plástico? Sim, já sei. E nunca deu certo? Não, eu penso, mas nunca tentei. Funciona a realidade dentro de casa? Já que está sem sacolinha, como é que funciona dentro da casa? Olha, eu nunca, assim, necessitei da sacolinha em casa, embora eu já usei. Porque você compra um saco de lixo desses de 100 litros para você separar o lixo reciclado. Eu separo. Infelizmente, eu não faço aquela... separar direitinho, vidro e tal. Eu separo tudo para um catador. Então, naqueles sacos de lixo de 100 litros, você usa, assim, dá para, assim, uma semana, né? Agora, os saquinhos de menores, eu compro aqueles de 30 litros, que dá para aquele lixo que o lixeiro passa, o orgânico, que o lixeiro recolhe a cada três dias, dois dias, dia sim, dia não, né? Então, aquilo ali não vai nem pela metade. Então, eu acho que não é custo, não. Não é custo para uma casa. E é muito mais organizada, porque você está botando tudo em sacolinha, várias sacolinhas, como se tem gente que joga lá fora para o lixeiro recolhinho. Nossa equipe ficou na boca do caixa, contando e verificando como anda o comportamento do consumidor. E vimos o seguinte, 15 pessoas trouxeram suas próprias sacolinhas de casa, 12 usaram ou compraram a biodegradável e outras 7 pessoas usaram caixas ou trouxeram suas próprias caixas de casa. Antigamente, eles colocavam de duas sacolas, uma dentro da outra, para não rasgar. Então, era sacola que não acabava mais. A sacola aqui, você comprando oito sacolas dessa, você faz um mergantinho de mil e tanto. Sabendo arrumar bem direitinho, tudo separadinho, gelado, cereais, tudo. Eu tenho um bichinho chamado preguiça, então, para mim, é bem melhor a caixa, porque a sacolinha, você tem que desfazer o nó. É ruim para você, perde tempo de desfazer o nó, porque eles apertam o nó. Ou então, rasgar a sacola. Então, eu prefiro mil vezes a caixa. Exemplos de como a sociedade pode se beneficiar do fim dessa prática pode ser vista no estado de São Paulo, onde um acordo firmado entre a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, decretou que todos os supermercados parassem a distribuição de sacolinhas de plástico e oferecessem alternativas sustentáveis. E tá aí, ó, São Paulo não parou. Você concorda que, ultimamente, as pessoas estão cada vez querendo colaborar mais com essa parte ambiental da Associação, tentando ser mais ecologicamente corretas? Eu acho que sim. Embora você for ainda pessoas que reclamam, ah, não tem mais nem sacolinha no supermercado, tudo. Mas você vê que, em termos do volume de compras que tem no supermercado, são poucas pessoas que reclamam. Eu acho que muita gente já tá pensando que é o melhor pro planeta, de fazer uma boa ação. Então, o pouco da gente pode fazer, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, eu acho que as pessoas gostam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho